Antigamente, a tecnologia poderia tirar uma empresa do patamar de mais ou menos para excelente, não é? Mas hoje, não é a tecnologia mais que faz a diferença. A tecnologia é acessível a qualquer empresa. O que faz a diferença são as pessoas. Divergências de ideias, elas ficam mais expoentes, à medida que as pessoas, como você disse, têm uma voz mais ativa. Antigamente, filhos tinham medo de contrapor as ideias dos pais e levavam isso também para o campo da empresa. O chefe mandava, a gente obedecia. Hoje, eu escuto muitos gestores dizendo do incômodo deles em orientar, direcionar alguma coisa de algum colaborador e ele não segue como antes ele, o gestor, precisava seguir quando estava no papel de colaborador. Então, o que a gente percebe? As pessoas querem participar mais das decisões, querem ter mais autonomia, querem discutir, querem saber por que tem que fazer determinada tarefa, não é? E os gestores, que não se prepararem adequadamente para lidar com essas questões, que são, às vezes, até divergentes das opiniões deles, não conseguem ter uma interlocução saudável. A nova geração, muitas vezes, vem com uma visão meio hedonista, de prazer, de gerar, de trabalhar com aquilo que gosta. Meio que uma repercussão do que acontece nas redes sociais, que você posta no Facebook só coisas boas, bonitas. Na vida real, a gente vai lidar com frustrações, com imposições, com normas, regras, e que as empresas, muitas vezes, têm uma rigidez. Horário de trabalho, horário de trabalho, rotinas, e essa questão acaba gerando também um desconforto para quem chega. Então, tanto a nova geração, quanto gestores, pessoas que estão no papel de colaboradores como lideranças, precisam achar esse meio termo. Eu entendo que a melhor forma de fazer isso ainda é pelo diálogo. Eu faço vários treinamentos de desenvolvimento de lideranças, apoio, inclusive, empresas, antes mesmo das pessoas serem promovidas para líderes. Esse é um problema. Muitas vezes, a pessoa ali é um vendedor, dorme vendedor, e acorda um supervisor de vendas. Ele não foi preparado para lidar com gente. Então, é muito difícil conciliar, administrar conflitos, isso tem que ser preparado, não é? Então, quando o gestor é despreparado, provavelmente a equipe sofre muito com isso também. Nem todo mundo tem o perfil de ser gestor, ou tem, inclusive, interesse. Às vezes, a pessoa recusar uma promoção em uma empresa, ele é até mal visto, não é? Você tem que achar a pessoa certa para o lugar certo. E um bom vendedor, se ele gosta de ser um vendedor, por que ele precisa necessariamente crescer em termos de um gestor? Ele pode ser bem remunerado no nível dele. Quando a pessoa tem um trabalho mais operacional, 5 horas, 6 horas da tarde, ele vai para casa, o problema ficou na empresa. Como gestor, o problema vai junto. Então, ele tem que, inclusive, estar disposto a pagar esse preço.